As mulheres poderosas tá vindo pra guerrear Iraquianas do Biladem tá vindo pra guerrear Joga o cabelo de lado, se prepara pra dançar Se prepara pra dançar Se prepara pra dançar Calma, 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 não começou ainda não As mulheres poderosas tá vindo pra guerrear Iraquianas do Biladem tá vindo pra guerrear Joga o cabelo de lado, se prepara pra dançar Se prepara pra dançar Se prepara pra dançar Um, dois, três Agora é só rajadão Derruba até homem bombar na mira, vai acertar As mulheres poderosas tá vindo pra guerrear As mulheres poderosas tá vindo pra guerrear Iraquianas do Biladem tá vindo pra guerrear Joga o cabelo de lado, se prepara pra dançar Se prepara pra dançar Um, dois, três Calma, 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 não começou ainda não Agora é só rajadão Derruba até homem bombar na mira, vai acertar Atual pra Um, dois, três Tchau, tchau, tchau